Boa sorte, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando, 25 bolas numeradas de 0 a 25. O sorteio da Loto Fácil já começou, primeiro número na tela, bola amarela 02, amarela número 02. Todas as noites milhões em prêmios para você nas Loterias Caixa. Bola vermelha, número 11, vermelha 11. E aí, começou marcando, vamos seguir sorteando. Mais um número chegando, bola verde, 23, verde número 23. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola azul, 25, azul número 25. Você chamando, a sorte chegando, bola verde, número 13, verde 13. Foram sorteados os 5 números, faltam 10. Você ainda tem chances. Bola azul, 05, azul 05. Bola marrom, 04, marrom número 04. Vamos seguir sorteando. Boa sorte para você. Bola cinza, 18. Cinza, 18. Você atenta, atento a cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Concurso final 0, prêmio ainda maior. E pode sair para você hoje, hein? Boa sorte. Bola laranja, 19. Laranja número 19. Já foram sorteados os 10 números, faltam 5. Loterias Caixa, já pensou? Bola branca, número 20. Branca, 20. Já realizamos os sorteios da Quina da Loto Mania do Super 7. Agora você conferindo o Loto Fácil, o último sorteio desta sexta-feira. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. Amanhã às 7 da noite tem sorteio da Loteria Federal e às 8 da noite os demais sorteios deste sábado. Boa sorte e boa sorte. Bola preta, 0,7. Preta, 0,7. Agora, faltam dois números. Estamos na torcida. Boa sorte. Bola branca, número 10. Branca, 10. E agora, a emoção da sorte. Batendo na sua aposta. O 15º e último número da Loto Fácil. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. Vamos conferir as 15 dezenas sorteadas no concurso 2.810 da Loto Fácil. Confira comigo. Os números sorteados foram 02, 11, 23, 25, 13, 05, 04, 18, 12, 19, 20, 24, 07, 10 e 14. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil realizado, validado. Agora, é ficar atento, ficar atento à página da Caixa. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br.